Nintendoban, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o tão aguardado Ori in the Blind Forest. Esse jogo já tem em outras plataformas e finalmente veio para o Switch. Eu não sei vocês, mas eu estou bem ansioso para jogá-lo. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então estou aqui usando o NXOS na versão 8.1.0 e testei também no Atmoser também na versão 8.1.0 da Nintendo. O jogo ficou muito bonito, então vamos aqui pegar. Já dei uma roubadinha aqui, dei uma leve jogada nele só para matar a curiosidade e ver os gráficos. Então estou usando aqui o usuário da minha filha, que não é vinculado a Nintendo. Deixa eu iniciar o jogo e ir em português aqui, de português Brasil. Então isso é fantástico. Deixa eu jogar no normal mesmo. O Clos de Marcio já fazia a zelera e duro, que não basta estar com sua cor meninais. Seja o truque, que não é vinculado a besta nação de Alcântara. Seja o truque, que não o truque, que não é vinculado a gente. Seja o truque, que não é vinculado a gente. No, no, no! O Cêra, que não é vinculado a gente. o Cêra, que não é vinculado a gente. No defence de Marcio, do mundo do mundo. Lo que não, devemos falar de tudo. O Cêra era o público, O Cêra. A CIDADE NO BRASIL E vamos lá, o caro jogo está muito bonito, o som assim é muito envolvente, eu nunca tinha jogado esse jogo, só tinha visto o gameplays e finalmente chegou para o Switch, a imagem está muito bonita, está fantástica. A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, é muito bonitinho, muito bonitinho mesmo. Será que ele vai se perder da pseudo-mãe dele? Acho que tem que ir pro outro lado mesmo. A trilha sonora do jogo ficou um absurdo. Quando eu filmo pra vocês aqui, né, daí eu faço a captura pela MiaoGato, daí eu acabo usando o fone de ouvido que pelo meu microfone não dá certo. E esse jogo, no fone de ouvido, ficou muito doido. O chamado pra luz voltar, né, ou pro bichinho voltar pra matriz dele. Agora eu tô controlando a mãe, né, esse bichão grande. Por enquanto só anda, né. Isso aqui é tudo uma introdução pra gente ver o que aconteceu e entender a história, né. Então eu percebi que o enredo do jogo vai ser fazer ele voltar, né, pra aquela árvore, né, de onde saiu. Como que fica estud histogramada, né, na descrição do vídeo. Eu謝謝 Schadula azar. O que fica xe malmado, né. E agora eu faço isso. E aí eu acho, dona-va,уда está 130 pontos me kisando. Target me depayer da30, certo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que aconteceu alguma coisa com a mãe dele, que ele está só lembrando? A CIDADE NO BRASIL 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 Agora já sou eu que estou controlando Mas eu já não consigo nem pular E quando eu paro, ele para A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL